Basicamente, a Ayurveda define toxina como? Vamos lá, galera do curso de alimentação. Como toxina? Amo? É. O que é? O que é? E aí, dona Flora? Então, a alimentação não vai gerir. Isso. Mais o que? Vamos lá. Vamos botar uma definição mais completa. Oi? Emoção também. Isso. Material. Não. Completamente. Não completamente metabolizado. Isso está dentro do aceto ácido óleo? Ó. Ou mais que não parece. Não completamente metabolizado. Bom. No curso de alimentação, a gente falou um pouco mais sobre quais são os diferentes estágios de lama e tal. Aqui eu vou dar uma simplificada na questão. E a gente vai entender que quando esse material não completamente metabolizado está no estágio que está fazendo mal à nossa saúde, ela tem uma característica importante que é viscosidade. em altas proporções. Isso gera adesividade. Isso gera adesividade. E isso gera... Como é que eu vou traduzir isso? Vou traduzir como veneno. É... Essa parte daqui significa que destrói d'água. Destrói d'água. Na prática, quando o ama começa a ficar num nível bastante encralacado no sistema, ela não só grudou, ela não só perturbou todo o sistema. Ela está destruindo o teu tecido. Pervertendo. Também tem essa conotação. Ok? Então, ama, dentro da perspectiva do Ayurveda, por essas características que a gente escreveu, viscosidade, etc. e tal, ela, em um certo sentido, ela é oleosa. E você não consegue limpar ela com água. Então, o que é que isso significa? Na perspectiva do Ayurveda, para você digerir ama, em algum grau, você também vai ter que usar um bom detergente. Vamos lá. Momento pós-almoço. A panela cheia de guia, que cozinhou o kit. Ficou esquecida três semanas e aquilo grudou. Ok? Como é que é que você solta aquela craca? Basicamente, água quente e um bom detergente. Água quente e um bom detergente. Certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, quando a gente vai estar lidando com material não completamente digerido, a gente precisa de um bom detergente. Adivinha quem é esse bom detergente para o Ayurveda? O óleo. É estranho. É estranho. Mas, o Guê não cansa de dizer, e é uma coisa bem interessante, no Ayurveda, descobriu-se que os materiais não completamente digeridos, eles são lipossolúveis. O que é que significa isso? A polaridade deles não se mistura com água. Óleo e água se mistura? Não. Agora, imagina que você quer soltar alguma coisa do teu sistema que tenha uma polaridade feito óleo. O que é que é mais fácil você usar? Para soltar aquele óleo encralacado, queimado, engordurado, aquele sebo, sabe de cozinha que nunca foi lavada? Aquelas coisas de... Você já entrava em cozinha industrial que fede? Não. Que é um horror. Aqui não é esse sebo que você acha que nunca, por nenhuma encarnação, vai soltar? Na perspectiva do Ayurveda, você tem que usar alguma coisa que tenha uma polaridade afim daquilo para se dissolver. Certo? Se uma coisa é apolar, você só consegue soltar ela com outra coisa apolar. Certo? A água é polar ou apolar? Polar. O óleo é apolar ou apolar? Apolar. Amo, vocês acham que é apolar ou apolar? Apolar. Então, na perspectiva do Ayurveda, mas no momento onde ela está instaurada no Anamaya Coxa, você só vai resolver ela na base de um bom detergente. Por isso que, quando a gente faz o Prantiacarma, que é um processo de basicamente pegar o teu sistema, esquentar ele para que você consiga estar com o metabolismo forte, para pegar você e entupir de óleo até a última célula de uma maneira rápida, tirar você e jogar na máquina de lavar para você cuspir aquele óleo todo cheio de toxina rápido, para que o teu metabolismo não entre em falência no meio do caminho, parece meio drástico, né? Mas é assim. A gente no Ayurveda, para fazer esses programas de desintoxicação profunda, a gente tem uma técnica muito bem desenvolvida que se chama Pantiacarma. E o Nácia é um dos cinco karmas. É uma das cinco ações que a gente usa para limpar o sistema de uma maneira onde as emoções, tanto dessa vida quanto de vidas passadas, podem ser purgadas. Então, a ideia é basicamente o seguinte, eu já vou atender a tua pergunta, tá? Quando a gente está com uma emoção cristalizada no nosso corpo denso, manda uma maior coisa, desde a infância, a várias vidas, ou qualquer coisa que seja, não é só fazendo psicanálise. Mantra até resolve, mas mantra você tem que fazer uma quantidade bem grande. Normalmente, o que as pessoas têm disciplina para seguir é um programa de Pantiacarma. E o Pantiacarma, ele funciona de uma maneira tão incrível, porque esse material tóxico, onde as emoções estão estocadas, ele é dissolvido a partir de óleo, por uma questão de polaridade. Ok? Então, a ideia é o seguinte, amanhã teremos uma resposta mais completa disso, mas o que você tirou foi a emoção que estava cristalizada ali. Mas não necessariamente você tirou o processo de formação daquela emoção. Quem é que foi esse processo de formação dessa emoção cristalizada? Quem é o responsável? Quem é a sua emoção? Yeah! Espetáculo! Então, identificação. Identificação. Então, assim, se você pega a tua roupa, que está imunda, põe para ela lavar, a máquina de lavar faz um trabalho espetacular, e você, no dia seguinte, volta a fazer a mesma coisa que você, ou seja, se identificar com aquele processo que suja a tua roupa, ou seja, o teu corpo, em um certo sentido ajudou, mas não resolveu. Porém, o que é legal é o seguinte, a gente está tão acostumado a ver a nossa roupa em um determinado grau de sujeiro, e quando ela limpa, às vezes você fala assim, nossa, eu nem lembrava que era dessa cor, eu acho melhor tomar um pouco mais de cuidado. Então, nesse, nossa, houve um intervalo, você meio que se desidentificou. Você já não se sente mais com certeza aquilo que você jurava que é. Imagina se um dia você não sente mais nenhum grau de ansiedade no teu sistema. Vai ser a tua vida inteira só se sentindo ansiosa. Vai ser, no mínimo, um choque. E esse choque vai ser a janela... Vai ser a janela para você começar a cultivar um pai ou não. Lembrem para mim de amanhã, está no programa, tem meia hora de carro, mamãe. Ok? Para falar sobre isso. Certo? Mas é uma janela de oportunidade. Onde a gente fala assim, putz, agora vai ser mais fácil. Se pegar esse momento, a onda vai estar boa. Ok? Certo até aqui? A importância de a gente usar nácea, de a gente usar carna purana, de a gente usar netrabaste e usar xilodara e tal. Gente, por isso que eu ponho a onda na cabeça, entendeu? Porque é importante para cacete, para a pessoa ter algum grau de consciência disso. Dissolver aquelas emoções. Mas, isso não quer dizer que uma quantidadezinha, uma vez por mês, vai resolver a tua vida. Mas, no objetivo da eu ver, né? Se você quer ser uma pessoa que tem longevidade, você e o teu cabelo começam a gostar da ideia de andar com óleo. Então, faz um trabalho espiritual interno para que, depois de um tempo, isso possa ser viável em algum momento da tua vida. Mas, é aquela coisa. Tem gente que prefere Parkinson, fazer o quê? Tem gente que prefere Parkinson. Tem, assim. Mas, para a autoneiação, para a cabeça, dá para fazer? Dá para fazer. Com aquele vídeo? Olha só os pontos. Os pontos já é um bom caminho. Eu passo um pouquinho, assim, não é? Isso. Dá 20 semanas, normalmente. Começa por aí, tá? Aí, depois... Precisa ficar muito tempo. Depois que você for para aí, de seu cabelo sair, tipo, um dia pingando e tal de óleo, aí você vai falar, nossa, aquilo que o Thiago fazia comigo... É por isso que você corta o cabelo antes de ir. Não, eu corto quando eu volto. Ah, quando ele volta? Porque aí eu já nutri o todo o cérebro e pronto. Pode despachar o cabelo. Não, o cabelo, ele é um ótimo canal de óleo. Para dentro do cérebro. Está tudo ali, ó. A menina aberta. Ok? Tem um canal entre o teu sistema interno e o teu sistema externo. Isso se chama cabelo. Na Ayurveda existem graus de destruição que você, no máximo, consegue estabilizar e fazer com que a pessoa não piore mais. Mas existem quatro estágios de impacto sobre os dados. Aqueles que quase não impactaram o dado e vai ser tratado como só vata pedido. Está no nível ainda mais de dois. Uns que já impactaram o dado, mas que você vai conseguir reverter após algum grau de ação. Por exemplo, pré-diabetes. Ok? Algumas que você vai conseguir controlar, mas não vai conseguir reverter completamente. O quadro de diabetes já instalado. E tem outros que você só vai conseguir minimizar. Por exemplo, quando já está tendo gangrena. O que a pessoa perdeu a visão, tem que voltar? Depende. Às vezes, quando o trabalho volta, viu? É impressionante. O que a galera faz na Índia? Eu falo para as pessoas assim. Ayurveda no Brasil dá para você se divertir. Assim, sabe? Conhecer e tal. Agora, para você me ver, o que é o Ayurveda de uma maneira? Caraca! Eu nunca imaginava que chegava nesse grau. Aí você tem que ir para a gente. Não tem como. É muito óbvio que a galera fosse. O que a gente usa assim de um comprimidinho, um fitoterápico aqui e ali, eles têm tipo 500. É muito mais complexo do que isso que a gente consegue acessar aqui no Brasil por várias razões. Então, não basta estar consciente e lúcido desse processo de se desidentificar. Para ir se dissolvendo todo. Então, amanhã quando eu estiver falando sobre karma, karma no sentido cíclico, a gente vai entender que não basta você desintoxicar o teu dado. Você tem que desintoxicar o seu processo de identificação. Mas muitas vezes não basta você só desintoxicar o teu sistema, o teu processo de identificação sem você desintoxicar o teu processo de identificação no nível celular, que é através do panteacarmo. Não estou dizendo que, assim, veja bem. Através do yoga dá para você fazer tudo o que o Ayurveda dá e mais. Só que de uma maneira muito mais sutil, que requer muito mais disciplina e muito mais tempo. Ok? É papo para 30 anos no mínimo. O que a gente está falando. Yoga nesse sentido terapêutico de transformação profunda das suas células. Mas, não quer dizer que não tenha atualidade. O yoga consegue fazer coisas que o Ayurveda não consegue. Tá? E aí E aí